Falar de economia, cara, a taxa Selic, que é referência aí para a maioria dos juros, caiu de 13,25% para 12,75% ao ano, viu? Foi uma decisão aí do Comitê de Política Monetária do Banco Central, um copom, né? Este foi aí o segundo, segundo, ó, corte aí, seguido, gente, na taxa, na taxa de, taxa básica de juros, né? Que começou a recuar em agosto deste ano. Vamos fazer o seguinte, quem chega aí para explicar como isso vai refletir, na real, no bolso da gente, é Cris Otaviano. Ô, Cris, vem para cá, vamos ter empréstimos aí, não é mais barato, menos caros, é com você, boa tarde. E daí, né, Fred, com esse negócio de Selic, nós com isso, né? Boa tarde para você, para quem está com a gente aqui no Balanço Geral. Vamos explicar um pouquinho essa história da taxa Selic, dessa decisão agora do Banco Central, no que é que isso interfere na vida de todos nós, em especial daquele brasileiro padrão, cada um de nós que vai comprar uma geladeira, um fogão, alguma coisa que tem um valor um pouquinho mais alto, precisa parcelar, chega lá na loja do varejo, fala parcela em 10 vezes, e se você parcelar em 10 vezes, tem juros. Todos esses juros que a gente tira em qualquer tipo de empréstimo, inclusive no tal do cartão de crédito, acaba de alguma maneira tendo como baliza essa tal dessa taxa Selic. É como se a taxa Selic, ela fosse um modelo, e todos os outros empréstimos e financiamentos, e aí entra financiamento de imóvel, de carro, tudo aquilo que você precisa de algum crédito para poder comprar, acaba entrando na onda da Selic. Se a Selic está numa tendência de queda, significa dizer que você vai pagar mais barato por esses financiamentos. Então, aquela geladeira que você estava olhando, que antes a parcela estava alta para você, de repente agora você vai lá fazer um orçamento de novo nessa geladeira e a parcela vai ficar um pouquinho mais baixa, porque se o juro vai baixar, significa dizer que a parcela também vai baixar em consequência desse juro mais baixo. E o que o Banco Central está fazendo nesse momento? Diante das expectativas de uma inflação mais controlada, caminhando para uma meta, é porque o Banco Central tem aí medidas que ele tem que seguir em relação à inflação, é como se fosse um corredor, sabe? Tem uma meta que você tenta alcançar de mais ou menos 3% e você pode variar esse número 1,5% para cima e 1,5% para baixo. Então, na disputa de conseguir ficar aí nesse corredor de inflação, o Banco Central fica trabalhando com essa taxa de juros. A taxa de juros é como se fosse o preço do dinheiro, significa que o dinheiro está custando agora essa taxa de juros aí colocada pelo Banco Central, porque o preço do dinheiro é o quanto custa para você ter esse dinheiro como forma de empréstimo, por exemplo. E quando você coloca o dinheiro mais caro, as pessoas têm um pouco mais de receio de comprar dinheiro como crédito. Então, você fala, bom, aquela geladeira que eu queria comprar, aquele apartamento que eu estava pensando em financiar, eu vou esperar um pouquinho. Se as pessoas param de consumir, se não está tão atraente para elas consumirem, a pressão nos preços de todos os produtos e serviços fica mais tranquila, menos pressionada, e nesse movimento a gente vai controlando a inflação. Se você vê que a inflação está mais domada, não está tão animosa, tão alta, como a gente viu agora no início do ano, aí você pode segurar um pouquinho no freio a tal da taxa de juros, o que começou a acontecer no mês de agosto, como você mesmo contou, e agora a gente vê essa movimentação em mais essa reunião do COPOM. O COPOM é esse comitê de pessoas, especialistas, que se reúne a cada 45 dias para fazer essas definições através desse instrumento de política monetária, essa medida aí que você faz de controle da inflação. Fato é, Fred, que quem está pensando aí em comprar a geladeira, comprar o telefone novo, celular, dá uma esperadinha, vai acompanhando esses números, que a tendência é que essas parcelas de juros fiquem um pouquinho mais baixas. Obrigado.